O homem disparou! É 15, meu povo! Dia 15 de novembro é tudo nosso, tudo 15! Maicon Beltrão e João Paulo do Clássico! É 15! Confirma! Eu voto, eu voto 15, eu voto, eu voto 15, eu voto, eu voto 15! Eu voto, eu voto 15, eu voto, eu voto 15, eu voto, eu voto 15! Maicon Beltrão e João Paulo do Clássico! O povo já decidiu! Dia 15 de novembro, vota 15! Confirma 15! Maicon Beltrão e João Paulo do Clássico! Já decidi o meu voto, sim senhor Eu voto com amor e o meu voto é no 15 É mais saúde, trabalho e educação Amigo do povo, o meu voto é no 15 Já foi prestado pelo povo, aprovado Sempre tá do nosso lado, por isso eu voto 15 Filho do deputado João Beltrão Se vai com Beltrão é Max, eu também tô com o 15 Eu voto, eu voto 15, eu voto, eu voto 15, eu voto, eu voto 15 Eu voto, eu voto 15, eu voto, eu voto 15 Eu voto, eu voto 15, eu voto, eu voto 15 Olha, eu voto, eu voto 15, eu voto, eu voto 15 Eu voto, eu voto 15 Oxe, se vai com Beltrão é Max, Max é Mike Então tá todo mundo com 15 Joaquim Beltrão e Ivan Beltrão também são 15 Já decidi o meu voto, sim senhor Eu voto com amor e o meu voto é no 15 É mais saúde, trabalho e educação Amigo do povo, o meu voto é no 15 Já foi prestado pelo povo, aprovado Sempre tá do nosso lado, por isso eu voto 15 Filho do deputado João Beltrão, se vai com Beltrão é Max, eu também tô com o 15 Eu voto, eu voto 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 15 Um abraço pro amigo Jairo Gonzaga Tomi, sou gravando tudo Todo mundo é 15 Já decidi o meu voto, sim senhor Eu voto com amor e o meu voto é no 15 É mais saúde, trabalho e educação Amigo do povo, o meu voto é no 15 Já foi prestado pelo povo, aprovado Sempre tá do nosso lado, por isso eu voto 15 Filho do deputado João Beltrão, se vai com Beltrão é Max, eu também tô com o 15 Eu voto, eu voto 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 15 Olha, eu voto, eu voto 15 Eu voto, eu voto 15 Eu voto, eu voto 15 Oxe, se vai com Beltrão é Max Max é Maico Então tá todo mundo com 15 Joaquim Beltrão e João Beltrão também são 15 Confirma! Ok, eu vou para sucar e火 Música